Olá! Voltando com mais um vídeo pra vocês! Voltando! Tô indo fazer minhas unhas agora, me organizar, porque hoje é sexta-feira, dia de se organizar, de bater perna. Se der mais tarde eu vou sair pra tomar um aperitivozinho e vou mostrando aqui a vocês, de tudo um pouco. Vou acompanhando, não deixo de acompanhar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal também, de dar um like, né? E aqueles que estão chegando agora para que sejam bem-vindos também. E vamos que vamos com a continuidade desse vídeo. Olha que vista maravilhosa! Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Pronto, se eu não cheguei finalmente aqui, agora eu vou mudar um grau no visual, fazer as unhas, os cílios, vou alongar também um pouquinho. Pronto, se eu não cheguei finalmente aqui, agora eu vou mudar um grau no visual, fazer uma geral, umas tarde, né? Se der eu vou sair e vou mostrando aqui. Que bonito aqui. Estou pronta, meu look de inverno para sair. Tudo chique. Fiz uma maquiagem bem levezinha, tudo bem suave, nada exagerado. E vamos tomar uma cachaçinha, né? Quem vê pensa que eu bebo muito, né? Eu bebo pouco, minha gente. Máximo três, quatro taças, eu já estou parando. Bebo muito, não. É mais o fuzuê mesmo, de sair. É isso. Então, vamos nos divertir um pouquinho, né? Que a gente merece. Vamos que vamos, depois eu mostro mais um pouquinho, quando eu estiver lá na rua para vocês. Vamos lá passar frio, ó. Então, chegamos. A minha irmãzinha chegou também, olha aqui. Estamos aqui. Vamos tomar alguma coisa aqui no barzinho, lá dispensa. E vamos ver, né? Vamos ver se passei usando a gente aqui. Espero que seja bom. Passar frio na rua tem que valer a pena, né? Pelo menos aqui tem um DJ, tá uma musiquinha legal. Aí a gente vai cortar um pouquinho, que vale a companhia, né? Como tá bonita, ó, Narinha. Finalmente chegou nossas bebidinhas. Narinha tá tomando um Spritz e eu um vinhozinho branco, pra dormir mais tarde. Toda vez que eu tomo um vinho branco, me dá um sono. Eu durmo tantíssimo. Nossa, estou amando esse efeito dessa luz aqui em vermelho. Olha só. A gente não bebe pouco, não. A gente bebe muito. Compara a botilha. Olha a botilha, a garrafa que trouxeram pra gente. Desse jeitinho, ó. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto